Música 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 Eu amo o fogo de manhã Quando eu não canto de set Eu coloco meus lentes em muitos lugares Eu vou lembrar Eu sou um lindo dia Eu amo olhar Em todos os olhos Música Ficou baixo Ficou baixo Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 O que é isso? 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 O que é isso?